Música Todos sabem que hoje é um dia especial pra nós aí, certo? No 9 de julho Há 17 anos nós não chega a ver Nessa fase aí, e graças a todos vocês aí onde nós tá Tem mais de 3 mil pessoas no 9 de julho aí, morou mano? Esperando por vocês aí, golear Hoje não tem brincadeira, hoje não tem papo de amizade, nem sorriso É pra ir pra cima dos caras, não é pra dar uma mão Na zaga tem 3 caras altos, é bola no chão Se for no lance, os caras pegam todos Mas confio em vocês Aê, você hoje sabe que tá tudo no seu peito, né? Diego, sabe também, né? E aí, mosquito? Diego Sabe também, né? Hoje vocês é o goleador, tia Vocês sabem muito bem Todo mundo espera por vocês 3 aí E o resto da rapaziada aqui é a zaga meio de campo, também segura o bonde Mas lá hoje a gente não pode perder Ô meu velho, toda a batalha ali foi cumprida, mano Graças a Deus, um ano de determinação aí Sete meses aí, nós duas finales, campeão de uma, campeão da terceira agora Tamo muito feliz Ô mano, mas você é muito nervoso, velho Tem que tá, sabe por quê? Não tem como eu segurar 5 mil homens Não tem como eu segurar 5 mil homens eles atacando Tem que respeitar A torcida é igual um monstro Ela vem a milhão, tá ligado? E nós conseguimos segurar aí e fazer uma bela do afeto Segura nas cotoféias e vai pra festa Vai segurando que é o nome, caralho É o nome